Qual a importância da prática esportiva na vida das pessoas? O esporte como ferramenta de inclusão social exerce um importante papel e é capaz de criar oportunidades, mudar histórias. Tramita aqui na Lego, projeto de lei de autoria do deputado Jefferson Rodrigues que pretende instituir o selo Amigo do Esporte. Mas como funciona na prática esse projeto? Segundo a proposta do parlamentar, o selo será destinado às empresas do setor privado que contribuem com programas na área social. A obtenção do selo vai proporcionar à empresa o direito ao uso publicitário do título Amigo do Esporte e da chancela oficial, que poderá ser utilizada nas veiculações publicitárias. De acordo com o texto do projeto, as empresas interessadas deverão requerê-lo ao órgão competente do Poder Executivo. O selo terá prazo de validade de um ano, sendo renovável anualmente a critério do órgão encarregado da concessão.